A CIDADE NO BRASIL Trabalhei 15 anos no Teatro Municipal e durante esse tempo eu conheci Carlos Maia. Foi um grande amigo, um artista completo, perfeito, que representava muito bem e gostava de ensinar aos outros. Ele era um Lorde, entende? Um sempre muito bem vestido, tanto que no falecimento de minha avó, ele foi ao necrotério, levou uma rosa, entrou todo de cinza, ajoelhou-se diante do caixão, abaixou a cabeça, levantou, bem artístico, sabe? Ele era um teatral. Ele era completamente diferente do que eu imaginava, não em termos de visual, não em termos de ternura, de carinho, de educação, de uma finura assim impressionante. Ele era uma pessoa educadíssima e tinha uma maneira elegante de falar. Então ele dizia, eu morria de dar risada porque ele falava assim pra mim, meu filho, estão colocando flores no defunto. Dizendo que agora que ele tinha dinheiro, que ele recebia um salário decente, ele já não tinha mais juventude, saúde pra usufruir desse dinheiro. E ele era uma pessoa muito discreta, eu digo, tanto que a Mariluci Lopes também trabalhou com a gente e ela sabe o que ele respeitava a gente. E realmente fazia tudo o que ele pedia, da melhor maneira possível. Porque ele não exigia nada, ele pedia. Todo artista, ele tá adiante na sua época. Ele sofreu, como todos nós que fazemos teatro, a mesma apunhalada que foi a demolição do teatro municipal, que foi construído pelo pai dele. O pai do Carlito, que era o Orozimbo Maia, foi o prefeito que construiu o teatro municipal. Infelizmente, não temos mais esse teatro. E o Carlito viveu isso com a gente. Toda a cultura de Campinas se resumia no teatro municipal. Era o centro de convergência da cidade. Foi o maior crime que se praticou, demolia um teatro naquelas condições. Um teatro que era todo com folhas dilaminadas de ouro, ouro, cristais da boêmia dos lustres, que era mármore de Carrara. O teatro era uma maravilha. É que minha avó morava em frente à casa da sobrinha dele, e a sobrinha dele me ligou, dizendo se eu queria ficar com uns figurinos do Carlito Maia. Eu não tinha a mínima ideia do que eu iria receber. E aqui está um dos exemplos. Esse material, o que era aproveitável, está em comodato, ou sob a guarda, do Museu da Cidade, em Campinas. E, às vezes, periodicamente, o museu realiza uma exposição com algumas peças desse acervo. Quando ele já nem tinha mais teatro municipal, em Campinas tinha uma tradição de fazer um espetáculo quando tinha a Festa das Nações. Chamava Carrossel das Nações. O texto era da Léa Zigiatti, minha amiga, e era sobre um pintor que ia retratando o passado, um grupo de jovens, eu era um deles, fui convidado. E o Carlito fazia o pintor. E foi divertidíssimo, porque ele já não guardava muito bem o texto, e tinha um ponto atrás da cortina, que a gente fazia no procênio. E ele virava, e o ponto esguelava, e ele não escutava, e ele virava para mim com a paleta e dizia O que é que eu digo agora, meu filho? Para a época, ele era uma pessoa que representava o teatro feito em Campinas. E ele tinha ainda o apoio da irmã, que era a dona Otávia Maia, que escrevia o texto para ele, que fazia as adaptações do que ele quisesse fazer. Ele era um grande ator. E realizou o espetáculo no teatro, especialmente o papel de Cristo na Cruz. A realização da Semana Santa, por uns sete ou oito vezes, que eu fiz em anos diferentes, entendeu? Aquele teatro lotava mesmo, quatro, cinco sessões, às vezes, por dia. É, não tem mais, infelizmente. É, hoje não tem mais. Mas, aquilo ali, o teatro vibrava. Ficava, a turma chorava com a apresentação dele. Para muita gente. Mesmo. Muita gente. Acho que teria, assim, uns de 40, 50 personagens. Eu fui fazer a Virgem Maria e foi um grande prazer, uma grande honra trabalhar com ele. Isso foi em 1971. Jofá. Jofá era ímpar. Uma pessoa maravilhosa, que é um poeta, né? Ele tem vários livros, mas ele era muito engraçado. O Jante Cristo, eu acho que eu só não fiz ao Cristo. O Carlito cortava aquele pão árabe, com sírio, e dava um pedaço para cada apóstolo. Depois falava do vinho e tudo. Mas, como ficava muito trabalhoso para partir aquilo, e se partisse muito antes e endurecer, optaram pelas bolachinhas piraguê. Qual é a maior saudade que o senhor tem naquela época? O vizinho sai. Sabe o que fez? Deu um nó na ponta da linha e, em seguida, ele costurou todas as bolachinhas piraguê. E Carlito fez o papel do Antimadentes, ele fez o Dom Pedro I, fez César. Aquilo que a gente construiu, aquilo que a gente guardou na vida, enfim, a nossa história. Que fim vai tomar, depois que a gente morre? Eu também não sei o que vai acontecer com as minhas coisas, com o meu acervo. O que era do Carlito, eu já salvei. Está no Museu da Cidade. O que era do Carlito, eu já salvei. O que era do Carlito, eu já salvei. O que era do Carlito, eu já salvei. A água que brotou da fonte, fresca e clara lá do monte, tênue e calma veio abaixo. Deslizando, serpenteando, murmurando, foi traçando o percurso do riacho. A suas águas, ora um fio, se juntou à água de um rio, se tornaram caldalosas. Veio o homem e as poluiu, seu encanto então sumiu, entre lamas pegajosas. Os meus sonhos concebidos, pretenciosos, coloridos, que pensei se realizassem. Veio o sol da realidade, sua imensa claridade fez que sombras se tornassem. O que era do Carlito, eu já salvei. O que era do Carlito, eu já salvei. O que era do Carlito, eu já salvari. Eu já salvei.